Sala de baile, favela de arma de droga, playboy Sei, sala de baile, favela de arma de droga, playboy Que pula na bala, na vida bandida, nós rouba e trafica Nós desce pras pistas, nós mete as para Pilota no Honda, na quebra de fuga de gente nas área Na tifa que o crime não para, não bate de frente que nós já tem bala Arma e droga nesse porta-mala, tomando de assalto e cruzido playboy Com droga na água, amanhã tem mais cem mil na conta bancária Colese de gangue e placa clonada, então tá canabit que ela é safada Com os olhos vermelho porque tá fumada, maconha da braba lá do Paraguai Hoje eu ando fazendo é grana demais Tá pilota no Honda, na quebra de fuga de gente nas área Na tifa que o crime não para, não bate de frente que nós já tem bala Arma e droga nesse porta-mala, tomando de assalto e cruzido playboy Com droga na água, amanhã tem mais cem mil na conta bancária Colese de gangue e placa clonada, então tá canabit que ela é safada Com os olhos vermelho porque tá fumada, maconha da braba lá do Paraguai Hoje eu ando fazendo é grana demais Yeah